Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata, Pita e Kapha. Quarto Namaste Experience. Perfeição, perfeição. O chal aqui está mais mole, porque está muito duro. É o bombom, a tocha de ordem. Certo? Então, no primeiro dia da criação de Pita, fez-se a percussão. Certo? Principalmente essa área de trapécio, o mundo. Pita normalmente tem as articulações sem problemas. Normalmente não tem, assim, dor nas articulações. Perra a articulação. Isso é verdade. Mas, assim, de estar com a articulação estalando, doendo, qualquer coisa assim, não é mais comum. Certo? O que um Pita vai reclamar é que está com dor no trapézio. Você vai olhar para o lar. Certo? Aí, agora a gente pega nosso amassador de pão e amassa o trapézio. Isso. Felicidade. Amassa o trapézio. Coisa que o Pita precisa entender que ele e o Atlas não são a mesma coisa. Vocês sabem que é o Atlas? Aquele que ficava carregando nas costas. Então, aquilo é uma ótima representação de um Pita gravado. Ok? Então, essa é uma área que o Pita costuma acumular muita tensão no trapézio. Ok? Essa parte daqui também. A parte da asa. Normalmente é dos Pitas que tem asa, né? O resto todo não tem. Faz muita musculação. Aí, agora o pescoço. Pega nem cachorro ou gato que é sobrepírito que tiver mais afinidade. Mexe. Está soltado. Ok? Isso a gente está só preparando o corpo do Pita para começar a se mexer. Ok? Agora, essa área aqui da orelha, ó. Você faz... Olha o sol. Uma gaivota aqui. Doutor de esporte. Entendeu? Aí você mexe por detrás. Aqui, Pita acumula muita tensão nessa área da maxilar. Então, abre o maxilar. Tudo que você quer mastigar, o teu chefe. Ou qualquer coisa assim. Aqui. Essa região aqui. daquela... rigidez no ator, né? Deve ficar com o proxismo. Proxismo, normalmente, quem tem é, pô... A chata. Essa região. Aí, para ser um pouco mais de brincadeira. Coisa que o Pita não gosta de fazer, porque não causa sério. Aí, agora... o ar... do burso. Toda essa região, que tem finalmente, vai assim... Matar aquela pessoa! Ele é um bicho violento, cara. Sabe por isso? Vem com muito coelho na hora que tá dando a aula, não, que ele pode começar a sacar uma revolta. Aí, solta a barba. Põe a barba de molho. Vai lá. Mulher, ela nem pode pôr. Não tem problema, não. Tá tranquilo. Uma intimidade... Agora, essa parte aqui das têmporas. Movimentos circulares. Aquela dor de cabeça na têmpora. Não aguento mais aquela situação. Não aguento mais aquela pessoa. Não aguento mais. Aquela incompetência. Não aguento mais. Ó, movimento pra fora, não pra dentro. Ele nem vai dar dor de cabeça, hein? Pra fora. Abre o espaço aí. Movimento circular, suave. Agora, peguem suas pinças. E ó. Vai no espada e sobrancelha. Ok? Vai fazendo o movimento de pinça. Ok? Isso tudo é pro pita poder não tá irritado no início da aula. Beleza? Então, ele vai, faz a pinça. Aí, seria muito bom que ele tivesse uma água fresca aqui na frente. Passasse no rosto. Vamos ver se você consegue fazer isso com a tua mente também. Pega. Traz outro gosto de fresco, né? A vida tem que ser mais fresco. Ainda que é menor. Pega. Acho muito. Essa ideia é bonito. Ok? Sente como é que é importante limpar a testa assim. Ok? Foi? Agora, pega e dá uma... ensaboada assim. Só pra soltar o excesso de calor que fica aqui debaixo do cabelo. Quem tem cabelo. Se não, tá de boa. Parte mesmo assim. Agora, uma parte que tem que ser muito delicada. Isso dá pra fazer mais pra galera que tem cabelo. Vai pegar essa base da cabeça aqui. e dá umas puxadas no cabelo. Bem nessa parte daqui debaixo, tá? Em cima não que ele vai ferritar. Ok? Aqui embaixo só. Pra soltar a musculatura do pescoço. Pra soltar a musculatura do trapézio. Bem nessa parte da nuca. E não é pra ser briga de mulher não, hein? É só pra pegar assim... O próprio hábito de fechar a mão já é suficiente. Você não deve sentir qualquer coisa próxima à irritação. Você deve estar sentindo uma sensação de relaxamento. Ok? Certo? Beleza? Aí a gente chacoalha. Isso. A gente vai ter várias sessões de descarregos. Certo? Porque a pita normalmente deixa a musculatura toda atenta. E quando você chacoalha... A musculatura perde a capacidade de ficar contraído. Certo? Não é à toa que quando criança tá irritada... Não! Não! Né? Né? Então... Esses movimentos que são movimentos assim... Bruscos e de chacoalhar... Eles liberam irritação. Certo? Então... Hoje durante a prática a gente vai... Não! 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 Bastante! Ok? Mas se solta! Não se reprima! Não se reprima! Ok? E agora... O primeiro pranayama pra pita... Que é o pranayama da abelinha... Aí já vai fazer assim... Eventualmente você respira... Ok? Aí inspira e continua fazendo de novo. Eu tenho um desafio pra vocês. Pegue alguma situação que te irrite. Todo mundo escolheu? Exatamente. Sim? Tem que ser uma boa. Mas que te irrite bastante. Sim. Eu sei que isso é mais fácil pros petas. Tem um... Um catatau. Pegar só as cinquenta primeiras. Ok? Aí... Põe na sua mente... Essa situação que te irrite. Mas vivencia. Fica irritado com ela. Tá? Tá irritado? Tem que ficar irritado. Se esforça um pouquinho mais... Não, mas assim... Pega uma coisa que te irrita. Põe alguma coisa. Vivencia isso. Vivencia essa situação. Traz irritação pro sistema. Ok? Sim. Vai. Vai lá. Então vamos lá. Vamos lá. Mas você tem que ter ela bem firme dentro de você pra usar a prática. Ok? Ok? Foi? Tá irritado? Ótimo. Agora... Tenta manter isso na tua mente. Vai lá. take får. Tenta. Vai, tenta. ouvoina. . Tenta. Tenta, cóva... E relaxe. Irritado? Irritado? Não, você está irritado? Você conseguiu botar a irritação para testar? E aí, não conseguiu continuar irritado? Conseguiu? Duas horas desse dia. É isso, uma libida, você imagina. Você aperta aqui e dá para conseguir melhor. É isso, melhor. Então calma, calma que a gente tem o reforço. Isso daqui faz com que... Irritação dentro da perspectiva do Yoga é uma energia muito quente subindo para cá. E esse pranayama faz a energia descer. Então ele desativa o princípio da irritação. Depois vocês observam isso melhor. Quando você vai ficando irritado, alguma coisa vai subindo, chega aqui e explode. Certo? Irritação está presente nessa região. Então com esse pranayama a energia faz... Ela vai na energia chegando virando... Então quando a gente percebe que a intenção chegou... Isso. Você faz... Isso. Isso. Mas é para fazer como uma abelina. Porque esse som... Ele está ativando muito essa energia. Ele ressoa aqui. Esse movimento aqui da descompressão faz com que ele desça. Ok? Bom... Aí a gente tem o segundo pranayama importantíssimo na vida do Peter. Certo? Porque o Peter... Ele está sempre... Quando você começa a soltar um fio da... Certo? É um... É um... É um... Estilo um tanto natural na vida de um Peter. Então... Quando você estiver com muita, muita raiva... A raiva já chegou aqui. E tipo... Não está fazendo nem cosquinha. Ok? Precisa cá. Precisa cá. Vamos... Pertura... Precisa cá. Agora vai apenas uses... Então vem aquela aqui da sanguinaire estava ali. Sofreu. Sou um antigo no ar saindo. Me Gra도. Muito Fergus etnes no consultants. Na le cities radação. Pertura... Adil as águila. Agora vamos... Pelo fato de ser numa inspiração mais potente e trabalhar muito essa região daqui, de novo, aquela na irritação estava subindo como um vulcão, explodindo. As lutas marciais são o ideal? Depende, se for muito competitivo, aí não. Mas se você fizer a luta marcial só para cair na porrada sem ter que ganhar medalha, está de boa. Porque solta muito a agressividade, certo? Eu fiz durante muito tempo equidot. Eu tinha uma parte de trás que veio assim. Põe energia para fora e libera. Vai ser tranquilo. Então, o que a gente tem até agora de prática para a pita? Mastigar a musculatura, chacoalhar, que a gente vai ver hoje, chacoalhar muito. E também o hum e o hum. Ok? Certo? Maravilha? Então, já chega dessa parte chata. Vamos à parte de mexer o corpo. Saudação do sol. A pita não precisa fazer circulação, de articulação. Essas coisas é uma ponta do match. Fica aqui, ó. E a nossa saldação do sol vai ser uma saldação do sol mais ou menos nesse estilo daqui. Segunda-não. Fica aqui. Estava lá. Fica aqui então, olha aí. Fica aqui. Tá bom? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Aí depois você não vai fazer bem mais exercício do que isso, mas isso é só pra começar, ok? Então vamos lá, forma entre a palma das mãos, inspira, respira, postura de reverência mental em três mãos, reverenciando o divino dentro de você, o divino externo a você, não externo, respira, 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 esterno direita de trás, projeta bem a bacia, põe a mão, flexão, 1, 2, 3, 4, 5 e vai atrás, testa no chão, deixa a testa no chão, respira, vai na frente, bacia fora do chão, agora inspira, joga o corpo pra frente, bacia pro chão e atributo de fazer com que a sua higiene se aproximem do chão. Postura do cachorro, estica bem a perna, estica bem o braço, pressiona a parte interna da mão, abre o espaço, entre as escápulas, tira essa corcunda daí, tira essa corcunda daí, fica feliz, sorris, sorri, sorri, sorris, sorris, pai joga a perna direita da frente. Espelha no chão, esse consegue pegar cruzando, abre bem o tórax, pelo outro lado, pelo outro lado, pelo outro lado, pelo outro lado, abre bem o tórax, inspira, joga o braço pra frente, passa por dentro, fazendo um pouco de pressão já, passa por dentro, o braço estava certo, você passa por dentro ou aperta? Não, esse é o outro braço, esse braço aqui, boa garota, isso garota, fazendo pressão no fígado do diabo, e aí joga pra fora, faz, deixa o descansar, coloca a cabeça, desenvolve, assim, contrai o bumbum, joga, faz um pouquinho, atrás e volta. Namastê, lembra do Namastê, é um espírito de reverência em galera, não é só uma palavra, capricha de novo, Namastê, Espírito, Espírito. Pararmos, com o bem-vindo, agora vamos ser doente, mão no chão, rodando, flexão, 1,2, 3, 4 e 1,2, 3, 4, 5, joelho no chão, vai atrás, testa no chão. Postura da criança. Pernavente. Vacia fora do chão, queixo externo no chão, duas mãos no chão, dois joelhos e dois pés. Empurra o chão, leva você para frente. E agora o foco desse movimento é pelvis para o chão. Ativa a região do segundo e do terceiro chakra. Deixa a sua sexualidade ir para o chão. Respira e postura no cachorro. Sente o braço começar a ter um leve calorzinho. Feliz e contente. Tira essa corpunda daí. Tira essa corpunda daí. Põe a sua escápula cada vez mais para dentro do corpo. Empurrando bem o chão, deixando a cabeça pesar, deixa a cabeça pesar. Um pulco o chão com a mão e vai jogar teu peso mais para o calcanhar. Boa! É isso aí. Foco na parte interna da mão. Na parte interna da mão. Feliz e contente. Feliz e contente. Feliz e contente. E os braços já estão começando a ficar animados. Pega a outra perna. Girando o seu fórex bem para fora. Volta por dentro. Joga a sua bacia bem para frente. Joga a sua bacia bem para frente. Joga a bacia bem para frente. Joga um pouquinho mais. Joga esse peso da cabeça. Deixa a cabeça virar para o joelho. E enrola a partir do remundo. Fica lá em cima. E desce. Com a consciência da respiração. Com a consciência do corpo. E desce. 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 Agora joga a perna para trás. E não encosta o joelho no chão. Estica lá em cima. E ainda o joelho perto do chão. Desce. Por trás da mão pro chão. Desce. Descansa. Pé para trás. Flexão mais para um lado. Flexão mais para o outro. Flexão mais para um lado. 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 Flexão mais para o outro. E agora o joelho. Lola o corpo para trás. Deixa a testa no chão Inspira e beleza o nariz Pelo chão, divida o queixo pelo chão Postura 18 apoios No vivo E pelas fora do chão Inspira Afunda a sua bacia no chão Afunda a sua bacia no chão Contraia o bumbum Faz pressão da sua bacia no chão Faz força com a sua pélvis para o chão Peneta o chão Deixa o excesso de energia sexual E ir para o chão Escorrer para o chão Isso Inspira Postura no cachorro Perna esquerda O centro Da linha das mãos Perna esquerda Perna esquerda, a gente vai fazer um triângulo Perna esquerda Entre a linha das mãos Ok? Tirou a perna direita do chão Joga a perna direita para cima Joga o joelho perto Olha aí Respira Respira Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois O joelho Vai para cima Vai para frente Eixo vai para trás Eixo vai para frente Tá bom? E joga a perna para frente Tá vendo? Ainda não chegamos aí não Ainda estamos aqui Agora vai botar essa perna no chão E vê se você consegue jogar Esvagar É Aqui Fazer uma postura Para torcer A parte de baixo Da mão E agora Essas posturas Que vai para tirar a porta Aí volta Passa de novo Joga a sua bacia um pouco mais para frente E olha para o seu lado esquerdo Lado esquerdo? Não, lado oposto Isso, lado esquerdo Ah, é porque você está com a perna esquerda na frente, né? É todo mundo com a perna esquerda Desculpa Então é para o lado oposto Isso, o lado direito Desculpa Estica bem o teu peso Para a sua bacia para frente Força um pouco mais Respira Volta Respira Pede a outra perna Deixa a cabeça pesada Deixa o topo da cabeça para o chão Topo da cabeça para o chão Isso Inspira Desenvolva Sobe Joga um pouquinho para trás Com o grande do mundo Expira Consciência Respiração 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 A esquerda da outra vez Sem encostar o joelho no chão Ah, tá bom Desculpa Outra perna Desculpa Sem encostar o joelho no chão Eleva um pouco Mantenha o foco nas costas Que estão super descansadas de ontem Isso aí Traz a mão pro chão Vai ficar cada vez melhor Pode ficar tranquilo Respira Aí Pra um lado Pra outro lado Pra um lado Pra outro lado Pra um lado Pra outro lado Isso Só Essa postura E tá boa Isso aí Brincadeira Você pode fazer com o joelho no chão Tá Postura da criança Vai trazendo o nariz E depois o queixo E visando pelo médico Postura dos dois tempos Inspira Projeta o bacia pro chão Lembra de botar Bastante da região Do cúbis A região das genitais Força ela no chão Faz pressão Com a musculatura Força a região Do bumbum Força a região Das genitais Contra o chão Inspira Respira 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 Agora o outro pé Vai pro centro Não mete Aline No meu caso Vai ser o esquerdo Mas aí vocês Vem Não Agora eu não sei Ah Você fez É o outro pé Que vai pro centro Inspira Respira Pés e o joelho Pra perto de você Estica o perno Estica lá atrás Pés do joelho Pra perto de você Estica lá atrás Um Dois Um Dois Um Dois Sorriso No rosto Sorriso No rosto Sorriso No rosto E vai pra frente Certo Bracinho Já ficando feliz Aí ó Inspira Se alouce E volta Braço por braço Braço por de dentro Agora olha pro outro ombro Não, pro outro Isso E vai jogando tua bacia Mais pra frente Isso Sabe Espaço Pra eu ir na tua bacia Mais pra frente Eu tô olhando errado Não, tá É, tá olhando pra lá Pra tua esquerda Isso Sente tua bacia Vindo mais pra frente Uhum Então Essa que é a ideia O que importa não é exatamente O lado Que você tá olhando E o fato De que você tá fazendo Tua bacia Não, tá olhando pra frente Aí joga Outra perna No último Solta O dedo Da cabeça Pro chão Envolta Tira 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 Lá em cima Respira 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 Continua Eкої Vem, vamos lá Vamos lá Relaxo Agora, joga a perna para trás e você vai ficar praticamente no pé. Com a ponta do pé só no chão. Deixa a sua coxa ir indir. Feliz e contente, sorriso no rosto. Foto para a revista, foto para a revista. Aí, espera aqui. Muito bem. Prepara aquela parte que todo mundo adora. Aí, se você quiser, você pode fazer com a mão um pouco mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Relaxou. Essa hora eu tenho que valer. Botar a intensidade para fora. Rita, quer bater nos outros? Então, montando tua musculatura um pouquinho. E aí, vai para frente. Escorrendo. Joga a pélvis para o chão. Agora, levanta as pernas para trás. Postura da cereia. Conforme a pélvis no chão. Põe pressão no osso. Põe na região das genitais. O objetivo aqui é soltar o excesso de sexualidade que fica contido nessa região de baixo ventre. E... Lá para trás. Morreu. Agora, escolha uma perna aí. Uff. Aí, vai fazer um movimento lateral. Lateral é um estrago. Não está aqui. 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 Caraca, esse mundo está aqui. Uh... 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 Isso... Sei mais... Isso... Beleza. Um hum... Um hum... Então, sei, o quê que você colle de quente? E levanta o braço. E levanta o braço. E levanta o braço. E levanta o braço. E o Fred agora. Fred, vem pra cá. Agora, vai mais pra frente. Estica bem. Estica o máximo que você puder agora. Como se você estivesse querendo jogar o ombro por debaixo. Lembra de reinventar um misto do corpo. E isso Fred. Vem fazer a postura do cachorro com a gente. Isso aí. Aí agora eu volto. Muito bem. Sente a perna. O braço já retomando. Feliz e contente da vida. E enrola. Um. Chega. Beleza. Chega de saudação inicial. Me respirando. Vamos lá. Três. Tá um lento. Um. Pra mim. Vai trabalhar. Desist habitat. Acabou ou não? Acabou não comigo. Deixa essa moleza de lá! Agora é só com a perna lá atrás, segurando, sustentando na coxa, na virilha. Vamos, time! É isso aí! Muito bom, mano! Relaxa! Aí pode fazer com ele mais aberto, com o joelho no chão. Isso aí! O joelho no chão, o joelho na cansa! É, melhor parte! É, melhor parte! Aproveita, quer a postura que esfria! Isso aí, passou o tempo! Vamos lá! Tem uma reunião agendada no final da aula, não pode atrasar! Tem uma reunião agendada! Tem uma reunião agendada! Tem uma reunião agendada! Agora, vai lá, capricho! aqui, vai lá! Aqui! Tem uma reunião agendada! E a primeira reunião agendada, pode cruzar um lado, o pé outra hora e o outro pé. Lembra que o objetivo é estimular esse movimento do baixo ventre, movimento de penetração. Empurra a pélsula. Aquela parte que todo mundo adora. Um rica bem na postura do cachorro. E a outra perna. Inspira. Respira. 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 O movimento na lata é com a bacia abrindo. O pé vira. Não tem esse braço aí. Bem frio. Nada que tá correndo. Foi? Foi, foi, foi. Beleza, joga lá pra frente. Foi, foi, foi. Você não pode continuar fazendo. Aí, beleza. Pega aqui atrás. E vê se você consegue levantar. Uma coisa ou outra. Ou levanta a mão, eu pego o pé. São duas coisas. Um pouco mais avançado. Respira e joga. Agora, o máximo. Cuidado porque a gente tá aquecido. Passa por dentro. Não, ao contrário. Passa por dentro e vai pra fora. Isso, joga a tua bacia pra frente. Vai lá, vai, capricha. Boa noite lá. Oi, beleza. Isso aí, galera. Isso. Muito bom o timeiro. Aqui pra não ficar preso. Ah, maluco. Que isso, cara. Aqui tá quase caro. Mas não. Tá assim. Tá aí, pô. Não, tá quase. Não, não. O pito a gente faz muito mais esforço anaeróbico do que aeróbico. A gente faz mais esforço aqui. Agora, pega essa, digamos assim, suave irritação que tá aí e vamos deixar isso aí. Sente o corpo um pouco mais leve, sim, a musculatura deu uma descontraída. Postura do Guerreiro, inicial. Valeu Guerrinha! Então, olha só, hoje a gente vai fazer essa postura um pouco mais certa do que o outro. Existem duas formas de fazer isso. Uma onde o teu pé da frente está no meio do seu pé de trás. Olha aquilo aqui, tipo o balé. E outra onde os calcanhares estão mais ou menos na mesma linha. Ok? Eu costumo fazer dessa forma. Esse pé que está atrás, ele não é 90 graus. Esse pé de trás é 15 graus. Isso, 90 graus. 15 graus. Não, eu estou para lá. Esse vai ser o de trás. É isso. Ok? Entendeu o que é 15 graus? É suavemente, para que você quando estiver fazendo pressão atrás, você esteja fazendo pressão nessa parte interna do pé. Ok? Então, quando eu abrir aqui, ele vai estar 15 graus. Está vendo? E a parte que vai estar fazendo força no chão é a parte interna do pé. Certo? Ok? Perfeito. O joelho da frente está em cima do tornozelo. O joelho da frente jamais faz isso. Isso. O mesmo direção. Isso. Se você está sentindo que dá para abrir mais, não é aqui que você vai ajeitar, é na perna de trás. E é quando você limite assim? Você fecha o... O zíper. O zíper. Fecha aqui o zíper. Na frente e atrás? Tem que pôr. Isso. Põe a hipótese para dentro, cara. Essa tua bacia, ela está alinhada aqui, de uma forma que ela não fique nem descadeirada e também nem excessiva para frente, ok? A perna de trás escada. Assim. Isso. Sentindo aqui a virilha. Está sentindo a virilha? Ok? Chega. Olha para o seu dedo médio da mão da frente. E agora faz pressão na coxa. Faz mais pressão na coxa. Observa se o teu ombro você consegue deixar ele relaxado em cima e a parte de baixo bem ativa. Bem ativa. Bem confortável e bem forte. Ok? Beleza? Agora você vai pegar essa mão que está na frente e colocar a mão que está na frente. O antebraço na parte interna da coxa. E aqui vai ficar 45 graus. Para frente, acompanhando a linha da perna. Ok? A palma da mão voltada para o chão. E você está sentindo como se você estivesse sendo lançado um foguete. Lançamento do foguete. Perna firme. Mantenha a perna ativa. Isso. Queimando. 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 Gostoso. Aí agora inspira essa mão que está em cima. Vai ou para perto ou para um traca nela ou um tornozinho. Estira a perna da frente. Tá? Apoie a mão aqui no chão. Esse pé daqui. O pé da frente. E a outra mão? A outra mão a gente vai lançar ela para o céu. Fazer uma torção possível. Mais uma torção possível. Mais uma torção possível. Perna da frente chicado. Torcendo o braço. Fazendo que o sangue fique novinho depois. Respira. E volta para a posição intermediária. Aquela que geral adora. Estica. Põe pressão na perna. Deixa a perna tremendo. Tá. Igual que isso. Palma da mão voltada para o chão. Isso. Agora palma da mão da frente. Abaixa. E você... Volta para a pressão do dedo. Valeu guerreiro. Valeu guerreiro. Perna da frente. Beleza? Agora inspira e vai para frente. Feliz? Contente? Não. Porque existe um outro lado. Ótimo. Agora eu vou fazer de costas para vocês verem o alinhamento das costas também. Isso. Mantém o cóccix para dentro. Mantém o osso público para dentro. Fecha o zíper. Vai lá. Pressão na virilha. Virilha intensa. Olha para a ponta do dedo médio. Relaxa o trapézio. Contrai a virilha. Pressão no chão. Força no chão. Relaxamento em cima. Respira. Nova um pouco mais a perna da frente. E faz com que a sua mão esteja acompanhando a linha da perna. Tudo em uma linha de 45 graus, plataforma de lançamento. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Olha a vegetação. Começa com a maçalinha. Respira. Mão esquerda. Está perto do pé. Direito. Mão direita lá para cima. Isso. Estica a perna da frente. 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 ury. Vamos lá. Vai, vai, vai. Fígado. Diminui o colesterol. Melhorar a digestão. Inspira a cris. E volta para a postura intermediata. Feliz e contente. Vamos lá, galera. Esforça na coxa. Pressão. Vai lá, tudo o que você quer chutar a outra pessoa, mantém aqui agora. Joga a mão esquerda pela frente e volta. Pouco mais. Firmeza, coragem, determinação. Força, força. Ele normalmente quer descontar nos outros, ele não tem que ir na conta dele também. Parar de culpar o mundo externo. Inspira. Fica a frente. Aê! Boa, time! Faltam só mais dois guerreiros. Opa! Opa! Guerreiro! Ok? Inspira. Abre. Abre. Isso. Outra coisa. Abriu. Ok? Pega o teu pé direito. Joga pra fora. Pé direito. Pé esquerdo. Ajusta 15 graus. Agora, Danielson. Pega a enceradeira. Empurra o quadril assim. Aqui tá as duas pernas escadas agora. Tá? As duas pernas escadas. Fechado. Ok? Vai pegar o Danielson. Não, mão da frente. Isso. Essa enceradeira você vai pegar e empurrar a parede. Sem dobrar. Sem dobrar. Sem dobrar. Sem dobrar. Sem dobrar. Empurra a parede e estica a virilha. Uh! Isso. Não deixa a parede cair, não. Deixa ela aqui na frente do... Deixa a mão na altura do ombro. Isso. Empurra a parede. Agora, inspira. Deixa a mão descer. Fica próximo do... Camela, tornozelo, o que é que seja. E vai abrir o tórax. Vai fazer com que a sua... Ai! Virilha o seu bumbum e estejam todos contraídos, mantendo o seu corpo na linha. Vai com calma aí, Lola. Mantenha o seu olhar para a mão que está lá para o céu, como se você estivesse sendo resgatado. Isso. E leva. Agora, na hora de voltar. Atenção, né? Inspira, como se você estivesse sendo resgatado pelo helicóptero. Isso. Aí, agora, deixa o corpo pegar para trás. Compensação, relaxa. Inspira. Respira. Leva os braços. Muda de lado. Olha primeiro para ficar mais claro. Aí depois a gente vai junto. Primeiro aqui, olha, você empurra. E você não empurra para baixo, não. Você empurra para frente, olha. Empurra para frente. Tudo escada. Aí agora, olha, quando abaixar, você vai deixar o seu corpo todo como se não estivesse encostado numa parede aqui atrás. Não tem nada muito para frente, nada muito para trás. Todo o seu corpo está encostado na parede. Quando ele voltar, a gente vai inspirar para cima, e aí é expirar para trás. Certo? Então vamos lá. Atenção. Essa mão aqui na mesma linha. Então, perna da frente esticada. A virilha. Sente na virilha. Não tomba o teu tronco para frente, não. Vai projetando a partir da mão. Empurra a parede. Isso. Relaxa o braço aqui atrás. Agora, inspira. E apoia. A gente vai se sentir mais confortável. Fazendo com que seu externo todo esteja projetado. Vai ter vento no externo. Uma parte importante para a gente passar no desprezo. Olha lá para a palma da mão suavemente. Consegui ver se tivesse um passarinho na mangueira. Se não, vai fazer bem. Inspira. Eleva como se você estivesse sendo resgatado. Resgata. Resgata. Lá para cima. Lá para cima. Aí, agora, vai para trás. Inspira. E volta. Levanta os braços. E a parte. Ok? Agora, eu vou mostrar ao outro guerreiro. Que a gente vai fazer. A palma da mão voltada para cima. Depois, vai virar. Levantar. E essa parte daqui é importante. Quando fizer esse movimento para frente, a tendência de não fazer o movimento sem qualquer força é fazer isso. Ok? Um calão. Certo? O movimento que a gente quer fazer é de um míssel. Tá vendo o buraco nas costas? Errado. Bom. É melhor você ficar aqui com o buraco nas costas do que aqui sem ela. Certo? E a perna da frente vai estar esticada. Então, a gente vai fazendo isso. Como se você fosse um pá. Tá vendo? Tá vendo? E aí, na hora de voltar, inspira, respira. Inspira. Respira. Bom. Então, perna esquerda na frente para o comando ser igual para todo mundo. Ok? Beleza. Entra na postura do guerreiro. Palma das mãos voltadas para cima. Observe a diferença do estado mental. Das mãos voltadas para baixo. E das mãos voltadas para cima. Não sei se você consegue sentir alguma diferença no seu corpo. Ou alguma diferença na sua mente. Vira as mãos para baixo. Vira as mãos para cima. Agora, com as mãos voltadas para cima, vira o teu tronco para frente. Mãos para cima. Isso. Agora, como se você fosse capaz de... Dar conta do mundo inteiro. Confiança aqui. Pum. Bem firme. Capaz de levantar 500 toneladas. Isso. Agora, desmulta. Os braços aqui em cima. Relaxa as mãos. Pindinho esquerdo para fora. Na mão. Estica. Perna de trás. Bastante energia nas pernas. Expira. Estica a perna da frente. E vai jogando a perna. E vai jogando o braço lá para frente. Como se você fosse atirado. Pum. Abaixa. Aí, abaixa. Deixando as suas costas com um buraco entre as escápulas. Espaço entre as escápulas. Espaço entre as escápulas. Dobra a perna de novo. Inspira. Estica lá para cima. Olha para cima. Respira. Desce. A linha dos braços. Esses braços devem estar acompanhando a linha dos seus pés. Deve estar muito mais para trás ou muito mais para frente. Um pouco mais de 15 graus. Um pouco mais de 15 graus se o seu pés está acima. Isso. Mão para cima. Isso. Mão para cima. Agora, vira o quadril para frente. Esses dois ossinhos aqui, os dois tem que estar apontados para frente. Agora. Agrava os braços. Isso. Bastante energia na puxa. Bastante concentração, firmeza, decisão, coragem interna. Baixa. Deixando a perna da frente escada, perna da frente escada, perna da frente escada, perna da frente escada, perna da frente escada. Deixe um buraco entre as escápulas, tira essa corcunda daí, deixa sentir bastante alongamento na parte interna da virilha, faz bastante pressão no chão, suas duas pernas, deixa voltado suavemente para frente, buraco nas costas, respira, adora a perna da frente, eleva. Esses posturas são muito boas para o Pitta parar de culpar o mundo. Sabe? Parar de baixar com o lado dos outros. Isso no fundo, no fundo, é uma falta de confiança inteira. Então, ainda que o Pitta seja muito corajoso, em certo sentido, a defesa ainda é tão bom que antes, internamente, quando ele aparece, externamente. O Pitta é muito bom. Então, essas posturas... Você é corajoso mesmo? Então, vai lá. Fica aí, vinte minutos. Quer ver? Entendeu? Esse tipo de desafio é um desafio relativamente saudável para mim. Porque ele não está botando a culpa fora. Ele só não deve falar assim. Ah, então eu vou entrar para o Guinness recorde e vou ficar aqui 50 horas. Não é essa a ideia. Mas assim, será que você aguenta mesmo? Ou você só gosta de mandar? Você faz o que você fala? Esses atributos são importantes para você ficar ali. Pum! Porque essa postura, como é uma postura que abre muito o externo, é uma postura fresca. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Dá para o Pitta ficar permanente aqui. Não dá para o Pitta ficar permanente, tipo, em posturas onde, por exemplo, essa postura daqui, olha. Essa postura do corpo, é uma postura que o externo está todo fechado fazendo muito calor. Não dá para ele ficar ali, vendo se ele aguenta. Porque ele vai entrar esquentando, esquentando, esquentando. Aqui não. Você fica. Você está fresco, mas você está gerando ação. Certo? Então, todas as posturas que são posturas para aumentar essa energia daqui, fazer com que essa energia sexual vá para o chão. Então, firme no chão. Tá? Não é mole aqui. Fique aqui em cima relaxado. Conseguir conciliar. Força embaixo, pressão, energia para o chão, firmeza, poder, ao mesmo tempo, flexibilidade. Consegue conciliar isso? Então, é um Pitta saudável. Ok? Beleza? Muito bem. Participe você também do nosso próximo retiro, experienciobemviver.com Tchau. 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 Tchau.